E aí E aí E aí Ó E aí E aí E aí E aí Bola, rapaz, bora! Uma! Tem uma! Uma, três! Vira o gabirão, joga! Quer fazer um vidro? Ou quer fazer um vidro da... Negócio e... Tang! Jorge Mateus, seu dia? Jorge Mateus, não os matem também!